Você sabia que os drones são capazes de executar análises agrícolas? Equipados com câmeras multispectrais, os drones conseguem fazer uma leitura de todo o cultivo para então criar uma base de dados significativa sobre toda a área. E como isso é feito? A partir de uma programação de voo, o drone irá percorrer toda a área definida de forma automatizada, coletando todas as informações para análises posteriores em softwares de processamento e análise de dados. Com esses dados e a sua geolocalização, é possível gerar mapas acurados e índices vegetativos para analisar o vigor de uma cultura, demarcar o plantio, acompanhar o desenvolvimento da safra, pulverizar em taxa variável com altíssima precisão e até mesmo executar o controle biológico. Ainda podem ser feitas algumas análises de acordo com o plantio e o tipo de equipamento, como por exemplo, contagem de indivíduos, localizações de ervas daninhas, estimativa da produtividade e muito mais. Com os diversos sensores, os drones vão muito além do que é feito da forma nativa, proporcionando ao agricultor agilidade, precisão e economia no geral, desde insumos, defensivos e adubação, e recursos de pessoas e tempo, podendo ser aplicado em basicamente todos os tipos de cultura, como milho, soja, arroz, cana-de-açúcar, silvicultura e até mesmo pastagem. Esses equipamentos ainda são aceitos pelo INCRA e também pelo CAR. Agora que você sabe algumas aplicações dos drones na agricultura é de precisão, comenta aí como ele pode te ajudar. E já deixa aquele like para validar o seu conhecimento e ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Até a próxima! E até a próxima! E aí